Atenção galera, novidade importantíssima para vocês do Auxílio Brasil O aplicativo do Caixa Tem começa a enviar notificação no seu celular Para os novos beneficiários do Auxílio Brasil Ou seja, aqueles novos aprovados Para você entender tudo o que está acontecendo Fique até o final do vídeo, já deixa o seu joinha É um vídeo bem rápido Então não custa deixar o joinha, clica já no gostei Se inscreva no canal se é novo por aqui Não esqueça de ativar o sininho de notificações E se puder compartilhe porque mais pessoas querem e precisam saber dessas informações Bom pessoal, o aplicativo do Caixa Tem começa a enviar notificações para os novos aprovados Isso mesmo, os novos aprovados começam a receber uma notificação no seu celular Informando, agora você faz parte do programa Você é um novo beneficiário e vai receber a partir desse mês Eu vou mostrar na tela para vocês qual é a notificação E vou conversar um pouco com vocês a respeito disso Porque tem muitas pessoas com alguns problemas Tá certo? Então já deixa o like e vem para a tela Que eu vou mostrar para vocês como está funcionando essa notificação Bom pessoal, então é o seguinte Usuários que tem o Caixa Tem instalado Por isso eu digo Se você quer entrar para o Auxílio Brasil Ainda não é um beneficiário Ou não era do Auxílio Emergencial Não tem o Caixa Tem instalado ainda Instale já o Caixa Tem Os novos beneficiários estão recebendo notificação Essa aqui na tela é a notificação que eles estão recebendo Aqui eu coloquei só uma imagem para exemplificar Mas essa aqui abaixo Essa aqui é a notificação Sua família foi incluída no Auxílio Brasil a partir deste mês O pagamento será feito no Caixa Tem na sua conta digital Essas são as mensagens que os beneficiários estão recebendo no aplicativo Caixa Tem Agora as principais dúvidas que as pessoas estão tendo É o seguinte Muitas pessoas estão recebendo essa notificação Quando entram colocam o seu CPF e mostram que não tem nenhum benefício para o CPF informado Bom, isso apenas é um erro O aplicativo ainda está instável Com instabilidades Porque ainda está em processo de atualização Então pode acontecer esses problemas um ali e outro aqui O que vocês devem fazer? Quando receber essa notificação Você é um novo beneficiário Entra no aplicativo Se mostrar que não tem nenhum benefício para o CPF informado É um erro E aí você vai fazer o seguinte Vai excluir o Caixa Tem Vai lá no aplicativo Na loja de aplicativos Na Play Store Google Play Vai baixar novamente o Caixa Tem E vai colocar o seu CPF novamente E vai dar certo Vai aparecer lá Benefício aprovado Muitos que estão com esse problema estão fazendo isso Excluindo e baixando de novo o aplicativo do Caixa Tem Está aparecendo que está aprovado Bom, outra informação para vocês Não se preocupe se você receber essa notificação E entrar lá e aparecer CPF Não tem nenhum benefício para o CPF Não se preocupe Porque é apenas um problema Momentando com o Caixa Tem Por quê? Se você recebeu essa mensagem Significa que o seu CPF já estava cadastrado No Caixa Tem Por isso você não precisa ficar com nenhum problema Seu CPF já estava cadastrado Se você entra e aparece que não tem nenhum benefício É um simples erro do aplicativo Mas para vocês ficarem despreocupados Recebendo a mensagem você já fica mais tranquilo Por quê? Nos próximos dias também O outro aplicativo que vai atualizar É o do próprio Auxílio Brasil Então fiquem atentos a esses dois aplicativos O do Caixa Tem Como eu mostrei aqui para vocês Essa mensagem que está na tela Já está sendo enviada para os beneficiários Essa é a notificação Falando que a partir desse mês já vão começar a receber Mas a partir dos próximos dias O Auxílio Brasil também vai estar atualizado E aí saberemos já mais informações Como por exemplo o valor Digam para mim Quem está assistindo esse vídeo agora Se o aplicativo do Auxílio Brasil está atualizado Quando começar a atualizar Comentem aqui no canal também Para que a gente possa ajudar mais pessoas Tá certo? Então é isso O aplicativo do Caixa Tem Já está atualizado E mandando as notificações Vamos aguardar e pedir Que nos próximos meses Tenhamos mais famílias Sendo contempladas Tá certo? Clica no gostei Compartilhe Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Um grande abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Valeu!